Olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o Dante você está no canal de Vestias e hoje vamos continuar a nossa série de Breath of Fire 4 agora que chegamos na cidade de Kyria e precisamos do apoio do prefeito para a gente conseguir chegar até Sinesta pois há um caminho secreto entre a cidade de Kyria e Sinesta que foi onde a Elina desapareceu né a irmã da Nina então estamos aqui em Forest onde eu disse para vocês antes de encerrar o último vídeo que era bom a gente conseguir pegar ali as maçãs né peguei 99 é um bom aumento de life nesse início de jogo gratuito né uma coisa que eu volto a falar para vocês não gastem seus itens únicos guardem eles porque mais para frente vai ser necessário não vou dizer ainda porque porém siga o que eu tô te falando vamos sair aqui rapidinho aqui de essa desse local jogo rápido e vamos voltar aqui para Kyria cara porque como eu sempre falo deixem dicas aí para me ajudar cara como eu falei eu não sei de tudo então é importante que vocês me ajudem aí para a gente conseguir fazer tudo que for possível voltamos aqui para Kyria e agora vamos cair nas armadilhas isso vão cair em todas elas as armadilhas possíveis beleza começa aqui tem outra armadilha seu pé ficou preso em uma armadilha uso direcional para conseguir se libertar aí agora a gente fala com esses dois aqui muito obrigado aí tácio não é sua culpa ter caído em nossas armadilhas nós somos muito bons e fazê-las você não poderia não poderia ajudar a si mesmo mas sem ressentimentos em aqui pegue isso recebeu bela dona isso é bom caras tem mais uma armadilhazinha aqui ó isso aqui é só ensinando a gente na verdade né nem mesmo os animais são tão estúpidos o bastante para cair nessa filha da mãe ainda rir da nossa cara essa desgraçada então bora vamos aqui aproveitar vamos dormir porque provavelmente o rio perdeu um life não não perdeu nada pensei que ele perdia mas não perdeu isso é bom vamos voltar então lá para Kyria porque nós temos uma missão importante de encontrar com um prefeito né para que ele nos ajude a passar em direção de sinestra então nós vamos aqui para a floresta let's go bora não esqueça de deixar o seu gostei cara isso ajuda demais o canal se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal se você é novo por aqui e não conhece o canal seja muito bem-vindo aqui a comunidade de quem gosta de um bom rpg e se você é um inscrito vício aí vai lá no sininho clica no sino desativa ele ativa novamente coloca para receber todas as notificações do canal certo e let's go bora essa criatura usa confusão em seus inimigos em seguida usa comando isso aí é uma porcaria esse bicho aí é um vagabundo cara de pau então já vai levar uma bola mágica na cara vai ficar esperto até alguém aí ó toma lazarento toma ali toma meu filho bola mágica na cara é tá achando o que toma ali já era oitenta e cinco de experiência erva médica caras precisamos ter se eu não me engano oitenta itens diferentes até uma próxima parte que nós vamos chegar então não vai ser fácil tá ok ô patrick tá vambora let's go bora as áreas de floresta são muito legais eu acho que ele ali é o único inimigo diferente que pode aparecer nessa área tá então aí ó ele tem erva médica e panaceia não nos interessa vou fugir porque eu não tô afim de fazer batalhas que eu não quero aumentar níveis pelo menos até eu pegar a primeira mestra mas dante por que você está fazendo isso meu filho é mania mania de 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 quem joga né não às vezes nem faria tanta diferença no futuro mas eu prefiro jogar dessa maneira ok let's go bora essa área tem muito itens pra nós então nós vamos pegar o que por possível tá vamo lá dá pra cair essa parada na cabeça é legal isso aí eu não lembrava não dá pra cair em tudo que é tipo de armadilha aqui certo aqui temos um item que vai cair na nossa cabeça encontrou o cetro pontudo pointed stick será que é bom pra Nina? não sei não é ruim mas já serve é mais um item pra nós certo vamos aqui pra cá nós temos que cair nos buracos cara pra gente ter uma noção de onde é que estão os itens vamos lá certo temos um item lá estão vendo aqui tem um item ali também são dois itens dentro desse buraco aqui tá não sei se aqui dentro tem inimigos não lembro certo vamos aqui por cima da volta essa aqui não é uma área muito grande cara mas é uma área que você pode deixar de pegar alguns itens e isso não é legal deixar itens pra trás a gente não gosta certo pra cima vocês lembram que o bichinho entrou por aqui em algum lugar né ele entrou aqui em algum canto lembram-se só não lembro aonde que ele entrou mas ele entrou por aqui lembro que aonde ele entra dava pra deixa eu entrar aqui no buraquinho aí ó pegamos mais um item erva médica que beleza hein que alegria certo vamos por aqui bora pra cá subindo vamos sair daqui de novo certo esse jogo tem uma qualidade muito boa caras certo caímos em mais um buraco o outro que a gente vai precisar cair eu não lembro a gente vai ter que investigar e o único jeito de investigar isso é caindo nos buracos né é eu não lembro então a gente vai ter que cair nos buracos todos tá provavelmente é aqui perto vambora certo vamos pra cá de novo esse jogo não tem dungeons grandes né é uma coisa que eu tava lembrando agora o jogo não tem dungeons grandes ele tem dungeons acho que a única a única grande mesmo é a última né o resto tá eu não consegui ainda encontrar o caminho certo pra pegar aquele item tá difícil hein bora mas eu digo a qualidade desse jogo aqui em relação ao período que ele foi lançado é muito alta né ele não usava é como é que eu posso falar cenários pré-renderizados como era já um costume dos Final Fantasy desde o Final Fantasy 7 né porque esse aqui os gráficos eram renderizados em tempo real pelo próprio videogame por isso que ele não tem aqueles gráficos surpreendentes lá tá eu já caí em tudo que é buraco possível né tem alguma coisa aqui pra cá escondida certo já caí em tudo que é buraco possível aqui né mas eu não encontrei o que eu quero certo vamos cair nesse aqui agora um desse vai ter que ser cara não é possível ai cai no mesmo buraco de novo que burro vamos filhão vamos aê caramba qual é o buraco certo que eu não lembro ahn vai cair nesses aqui tudo certo vamos tentar dar a volta aqui como é que eu subo ali hein tem que ter algum caminho pelo outro lado não deve dar pra chegar ali no outro lado só não sei como certo não dá pra passar aqui por baixo dá pra passar aqui por trás tá mas eu vou ter que passar pela aê passei aqui pra trás gira a câmera pra gente não se perder acredito que tem que ser num canto desses daqui cara não é possível aqui tem mais coisa o único buraco que eu não caí ainda foi esse aqui cara não caí nesse buraco aqui aê o que que é isso aqui anel da alma isso é soul ring né isso aí é pra evitar se eu não me engano era pra evitar morte mas eu não lembro deixa eu ver aqui se é isso mesmo aumenta a resistência do usuário a ataques mentais isso aqui é bom cara pra evitar confuse principalmente no no craic é meio burro mas diminui um pouco a defesa eu não vou botar isso aí não aqui nesse lugar é importantíssimo ter esse anel aí por causa dos fungoides lá aqueles cogumelos gigantes lá que eles acabam te deixando com confuse facilmente né bora let's go certo aqui de item acredito que a gente já pegou dessa área aqui acho que já foram quase todos certo agora a gente vem aqui nesse toco aqui ó nessa cepa isso é um toco de árvore quer colocar uma maçã sobre ele sim toma maçã vamos ficar escondidinho aí ó olha onde é que ele sai o bicho é pouco esperto ele siga as pegadas troca a câmera vai vai filho pouco esperto aí ele vem aqui pra trás ó ó é pra cá que ele vem isso eu já sabia na verdade não precisa nem das pegadas mas o que a gente faz eu quero ver ali se da onde ele saiu eu não consigo entrar caras eu acho que dava pra entrar eu posso estar muito enganado mas ele sai daqui ó ele saiu daqui não foi é realmente eu pensei eu pensei que dava pra entrar da onde ele sai mas pelo jeito não dá não ó ele saiu daqui ó se você sabe de alguma área que dá pra entrar aqui coloca no comentário aí que eu volto aqui depois e faço beleza vamos seguir pra onde é que tem que ir que é lá atrás e vambora vamos seguir a história aqui caras beleza aqui tem itens também e pode aparecer o bandido aqui também ladrão vamos continuar pra cá de boas tranquilo indo pra esse lado daqui pulando pra cá aqui pode aparecer o ladrão então fiquem espertos se vocês não conseguiram um sword ainda aqui é um local que você pode tentar hein certo vamos seguir pra cá pra esse lado aqui tem o wisdom seed se eu não me engano grãos do saber certo vamos chegar aqui vamos recuperar o nosso life agora nós vamos ter uma batalha de buzz aqui maçã isto beleza só que todos os chefes até a gente chegar em warrant eles tem pontos fracos então que nos facilitam mesmo a gente não aumentando muito o nível bora prefeito com licença mas você é o prefeito inimigo muito bem feitinho ela funcionou minha armadilha funcionou vocês viram não viram aquele estúpido animal foi direto na armadilha eu sei eu não sei fazer armadilhas isso é o que ganha sua estúpida bola de pelo como pode ser tão estúpida isso é de família é deve ser ui isso é de família essa deve ser a mãe até um brilhinho nos olhos errou mamãe mas a mamãe é facilmente derrotada cara não se preocupem não olha só maçãzinha joga pra ela vamos aqui você vai fazer o seguinte trutarco íris no rio o rio não vai meditar vai usar assombração só pra garantir dá pra usar duas vezes é isso é muito tranquilo esse chefe cara distrai-se com a maçã eu só não lembro quantas rodadas ela fica distraída pode ser que seja duas uma 756 nós vamos matar bem rápido esse inimigo esse javali adora maçã cuidado com esmagamento e tremor de terra certo eu vou tentar bola mágica balanço feroz eu não posso usar assombração vamos descansar um pouquinho ali atrás soco inflamável terminou de comer a maçã é dura uma rodada só é bichinho não é fraco não balanço feroz toma ali soco inflamável toma ali bora bola mágica usa aí uma maçãzinha nela de novo balanço feroz não aqui soco inflamável e assombração maçãzinha tem que ser alguém mais rápido para poder jogar isso aí nela distrai-se com a maçã soco inflamável 287 assombração assombração beleza toma ali 1200 de dano brincadeira aí certo o que nós vamos fazer bota o rio na frente vai usar maçãzinha nela enquanto a nina agora vai ficar abacalhando soco inflamável e bola mágica terminou de comer a maçã vamos ver se o rio consegue atacar ah o rio não consegue atacar na frente dela e ainda deixou ela com confusão ainda o rio ainda está muito lento ela já passou a confusão já 292 tá não tem como tem que ser a nina mesmo maçã vamos lá rio ataca e o cray ataca também com o rio de swing vamos bem devagar agora uma hora ela cai vai lá mamãe vai comendo aí a tua paradinha distrai-se com a maçã já era é não foi nada difícil né cara um esquema certo 1500 experiência rio chegou no nível 9 o cray nível 9 também nina também e o urchin também soco quente maçã muito bom ganhamos os dois itens dela bem devo admitir estou devendo a vocês obrigado a propósito quem são vocês você é o prefeito de Kyria não sim sim sou vocês queriam me ver não é bem então vamos voltar ao vilarejo e conversaremos lá beleza missão complete certo eu pensei que voltava automático mas aparentemente não vamos entrar na tenda para ver o que a galera fala como eu falei para vocês esse jogo eu quero jogar lentamente aproveitando cada coisa que o jogo puder nos oferecer aqui as pessoas daquela vila realmente gostam de armadilhas não é me pergunte se algum deles já se machucou em alguma da sua ah esse aqui é a mesma coisa tá eles não falaram nada demais vou aproveitar aqui para dormir né porque nós já vamos ter que partir para outra dungeon muito bom caras esse jogo é muito bom a dungeon ali para vocês verem que não é uma dungeon grande né é uma dungeon rápido que o problema é você descobrir em qual buraco cair para poder pegar o item mas eu fiquei na cabeça que dava para entrar no lugar onde o bichinho saiu só não lembro como se vocês puderem botar e souberem botem no comentário que eu faço no próximo vídeo vai vai rir de mim isto rir agora vai rir de mim ah aposto que nunca viram uma vila como essa antes ah bem não bem há uma boa razão para todas as armadilhas isso é por causa da passagem para a sinesta oh já sabiam sobre isso então não é tem uma montanha ali entre isso mesmo uma passagem para a sinesta daqui muitas pessoas muitas pessoas de sinesta fugiram para cá durante a guerra usando-a mesmo que a guerra tenha acabado é nosso trabalho protegê-la no caso de alguém precisar usá-la novamente este este é o motivo de estarmos aqui senhor prefeito precisamos usá-la bem claro por que não vocês não parecem com tipos imperiais eu abrirei a passagem amanhã de manhã vocês podem ficar no hotel até lá então o folu só se ferra no início do jogo ah você já acordou é como se sente você esteve dormindo por um longo tempo sabe deve estar querendo saber onde está meu nome é Bunyan eu moro aqui nas montanhas Inga encontrei você há alguns dias caídos na na margem do rio trouxe você até aqui e cuidei de suas feridas então eu estou em débito contigo Bunyan não precisa agradecer o mais importante é você estar bem não se pressione demais já vi homens morrerem com queimaduras iguais as suas você deve descansar mais a não ser é claro que você tem algum lugar pra ir folu meu nome folu você disse interessante o mesmo nome do primeiro imperador uma coisa interessante caras é como já comentaram até o rio e o e o folu não estão separados apenas por corpo estão separados separados por era por anos né obrigado por nos deixar usar o atalho senhor prefeito não se preocupem tenham muito cuidado a entrada para a passagem por aquela estrada ali tá ok tudo bem então vamos indo que sacanagem né caras é pra não perder o costume né caramba que mania de armadilha que essa gente tem caras já é um mal de ah agora eu lembrei se você segura na verdade eu não sabia disso tá já digo pra vocês que eu não sabia não se segurar o botão de mudar a câmera você consegue virar um pouco tipo a câmera que era do brush of fire 3 isso aí eu não sabia não caras nós já vamos fazer essa passagem de sinestra que essa passagem de sinestra é bem pequena e o vídeo vai ficar um pouquinho maior mas tudo bem bora como sempre aí não esqueçam do gostei não esqueçam de me dizer aí se tiverem alguma dica como no início do vídeo aí da bela dona ali que a gente pegou vamos seguir pra cá então hein ah bem vão em frente cuidado onde pisam beleza certo ele já sabe o que ele tá lidando aqui né bora vamos entrar aqui aqui temos mais uma habilidade pra aprender a fence wing então bora ah vamos lá let's go certo aqui é tipo uma cachoeira né vamos ver pra cá o que temos item bomba d'água beleza precisamos de cada quanto mais itens únicos melhor hein vamos ver que inimigos vão aparecer aqui certo ranzinha ele tem um segundo item que a gente não conhece né cada um dá 55 experiências cara mas é mais difícil de ganhar né vamos aqui continuando virando a câmera pra gente não se perder né certo caminho pra cá tudo bem nada mais pra cá vamos seguir pra quê certo tô precisando que apareça o outro inimigo lá cara que vai dar outra técnica certo indo pra cá eu peguei o caminho certo cara peguei a impressão que a gente pegou o caminho certo mas vamos ver até o final eu tô quase certeza que a gente pegou o caminho certo pegamos vamos voltar vamos lá pelo outro lado seguindo let's go continuando pra cá já que eu tô viajando tinha sim outro caminho aqui ó amônia é pra reviver ó o fênix down aqui você tem a chance de aprender o o shadow arc de novo né porque aqui aparece os morcegos pra quem não lembra aí vê o meu vídeo aí que eu fiz da represa lá seguindo nessa próxima área que aparece o que a gente quer vamos pra cá isso vem aqui aqui temos que passar pela água continuando aqui tem nada aqui temos um item certo 500 agora eu vou procurar o inimigo que eu quero cara tem caminho pra cá também vamos mais deixa eu achar o inimigo que eu tô procurando apareceu então pessoal esse aqui ó cadáver esse solitário zumbi quer apenas fazer amigos literalmente olha só o que que ele vai fazer caras fingir é fente né isso aí da da confuse extraído às vezes aquele zumbi mais forte ele acaba com mais o mais fraquinho ali então é uma possibilidade também certo vamos lá vamos acabar com esses dois aí esse aqui também tem um equipamento muito bom pra dar mas não é tão fácil assim e tem um life gigantesco e tem um dano alto também bora magias de cura tiram dano dele né certo bora let's go olha olha o life que esse zumbi tem caras certo certo o que tinha de inimigo e o que tinha pra prender aqui a gente já aprendeu agora a gente pode continuar e sair da caverna certo pra vocês que eu tava aqui procurando inimigo né ó vou mostrar aqui pra vocês rapidinho ó aqui é onde a gente pegou o item viemos por esse canto aqui agora ó certo todos alguns inimigos daqui tem alguns itens pra dar cara se você não quiser ficar se não se importa de aumentar nível aquele cadáver ali ele dá uma armadura boa a ranzinha dá outro item de pesca também se você tiver interesse ó aí aqui é um poço e cheio de inimigos embaixo hein e chegamos a cidade de sinesta aí ó então esta sinesta essa cidade teve o maior impacto dos combates durante a guerra disseram-nos que como chamba ela foi contaminada pelo rex durante a guerra certamente ela é muito mais animada do que chamba entretanto sim também é onde Helena desapareceu não se preocupe Kray tenho certeza de que vamos achar algo aqui que nos ajude a encontrá-la beleza pessoal e é aqui que a gente vai encerrar esse vídeo eu espero que você tenha curtido se tiver alguma dica pra me dar aí deixa a dica aí pra me ajudar se inscreva se for novo por aqui ative as notificações através do sininho deixa o seu comentário aí bem bonitinho vou ficando por aqui valeu e até o próximo episódio de Breath of Fire 4 falou